No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a prorrogação da suspensão dos procedimentos operacionais e de gestão do programa Bolsa Família. O número da portaria é número 443 de 17 de julho de 2020. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque várias pessoas mandaram algumas mensagens nas nossas mídias sociais perguntando o que iria acontecer com esses benefícios bloqueados, com esses benefícios cancelados que precisariam de atualização cadastral e não será possível já que o Ministério prorrogou a suspensão até agosto. Então a gente vai responder essas perguntas e dizer o porquê dessa prorrogação. Todo mundo sabe, gente, que por causa da pandemia, vários atendimentos não poderão ser feitos, tá certo? E esse é um dos motivos para essa nova prorrogação desse auxílio. Então, vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play. Gente, eu peço desculpa ao som de fundo, mas a informação tem que ser passada, tá certo? E ela foi buscada por vocês. Todo mundo lembra aqui que quando começou o auxílio emergencial, eu falei de uma medida provisória que guardaria as pessoas que tinham cadastro único, tá certo? O pessoal do Bolsa Família, o pessoal do cadastro único, que geralmente todo ano atualiza. Tem gente que passa de dois em dois anos atualizando e tem gente que qualquer modificação no cadastro vai atualizar. Mas quando começou a pandemia, essas ações, elas não poderiam ser possíveis. Por quê? Porque estavam de quarentena, não tinham atendimento e a população não poderia sair de casa, tá certo? Então, todo mundo sabe também que uma medida provisória de 120 dias, ela acaba em 120 dias. Então, foi isso que aconteceu, tá certo? O Ministério da Cidadania, devido às medidas de proteção, eles prorrogaram até agosto os funcionamentos do programa Bolsa Família, tá certo? Isso é bom porque evita essa aglomelação de pessoas, isso é bom que elas protegem tanto você e a população, quanto os atendentes, as pessoas que trabalham diretamente com o programa. Só que várias pessoas não gostaram desse prazo, porque várias pessoas tiveram seus benefícios bloqueados e cancelados. Gente, como essa nova medida, essa prorrogação aconteceu, várias dessas pessoas que foram bloqueadas e que foram canceladas, tá certo? O benefício, ele voltará automaticamente. Então, você que teve seu benefício cancelado por alguma medida do Ministério, vocês prestem atenção e tentem sacar novamente. Agora, preste bem atenção, aquelas pessoas que sabem que estão com algum erro no cadastro, não venham me cobrar depois. Ai que você disse isso, porque se você tem um erro no cadastro, você não vai receber. Preste atenção. Essa prorrogação, ela é um meio de evitar que a pandemia se torne maior. Então, para evitar essas aglomerações, teve essa suspensão nos prazos de atendimento e até mesmo de funcionamento do programa Bolsa Família. Então, vou repetir mais uma vez. Em agosto, se dará início novamente, pelo menos a parte administrativa. Existem cidades que o atendimento está acontecendo, tá certo? Então, você que deseja fazer o atendimento, vocês tentem agendar, porque tem cidades que já voltaram com o atendimento. Mas, no geral, será prorrogado até agosto, tá certo? Então, você que está em uma cidade que usufrui desse atendimento, se você quiser ir dar uma passada, para dar uma verificada no seu cadastro, para ver se tem algum erro. Então, você pode ir, faça lá as modificações que vocês acharem viáveis. Mas, as pessoas que sabem que tem algum erro no cadastro, não venham me cobrar depois. Se você tem algum erro, se você não está seguindo os critérios, você não irá receber o auxílio, tá certo? Deixe bem claro isso. Mais informações, eu trago para vocês. A gente pede aqui para vocês, o apoio de vocês, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e nos ajudem a chegar à marca de 50 mil inscritos no canal, para liberar algumas funções, até mesmo funções de informação, tá certo? Lembrando mais uma vez, em agosto, a parte administrativa vai voltar, as pessoas que estão com os benefícios cancelados, bloqueados, vão ter esse prazo, algumas pessoas irão atualizar, tá certo? Será normal, você foi tentar retirar, não conseguiu, mas com essa nova prorrogação, você passa mais uma vez que o seu benefício poderá sair. Agora, as pessoas que sabem que tem erro no cadastro, vocês estejam cientes que vocês não irão receber, tá certo? Mais informações, eu trago para vocês. Até a próxima.